e põe sua bolsa aí e olha dá para colocar bolsa grande dá para você botar a bolsa da viagem se você for viajar gostou de bolsa não e agora eu vou fazer o seguinte processo e eu vou eu vou tirar daqui você vai subir com o pé na pedaleira sabe vai o pai vamos meu de uma vez pode uma vez só pô é uma boa o banco é fofo é seu é confortável que o meu não é oi é oi e aí é oi 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 muito louco né é galera beleza não vai começar o vídeo do E sai café na cidade, a Fefe tá aqui na garupa aí Já aprovou já A gente nem tinha saído do prédio, ela já tinha aprovado Amor à primeira vista, né Rio? Amor à primeira vista O Mercedes 1000 Essa moto aqui, ela custa 67 mil reais Você acredita? Sério? Sério Esse é o carro de vocês, né? Mas é caro, né? Ah É caro, mas é o preço de uma moto dessa, né? É que o Brasil tudo é caro, né? Mostra, ó, aqui, ó Aqui, sobe o freio aqui, ó Quando é o freio, ó Aqui, o outro acelerador, ó Aqui a marcha, tá vendo esse negócio verde? É a inclinação da moto, ó No caso, ela tá assim Tá reta? Aí tem... Tripe A, tripe B Aqui, ó Média é a inclinação de assim, ó Média Ó Eu já inclinei 32 graus pra cá e 36 pra cá, tá vendo? E aí tem que deixar sempre... Não, ele marca Ele marca Não Isso é marca quanto que você fez a curva, entendeu? Odômetro Tripe A, tripe B Nossa, ela tá com nem mil quilômetros? Nem mil e oitocentos Não tem nem essa, é mais barato? Não, eles não vendem moto mais barato Mas eles não vendem moto de frota Eu já pedi, você acha que não pedi? Ele é duro Ele lembrou da Daina Vixe Nossa, aí é paixão mesmo, viu? Só fala de Daina, velho Só Daina, só quer saber de Daina Tudo é Daina, tá ligado? Tá louco Você parece meus amigos Meus amigos com os tonzeiros são assim Tudo é Daina, Harry Davidson, Daina Não, eu gosto também Eu gosto, o barulho da Harley eu gosto também Não tenho o que falar Então, depende do corredor Esse aqui, por exemplo, é um que não dá pra ir Mas lá na frente você vai ver que dá Depende do lugar É que eu já conheço assim os corredores, né? Mas realmente não é uma moto puta Uma moto assim É, é É, é Isso E ela é bem visada, né? Ela é? É, você vê que ela chama Você vai ver quando parar no farol As pessoas O pessoal Porque é primeiro por causa da cor, né? Ela tá aqui seguro? Não Não tá, não Mas o homem ajuda, gente É legal, né? O ronco da Harley Davidson O ronco da Harley é legal, né? Mas só que um quatro cilindros esticando é muito bom, né? É O quatro cilindros esticando é muito legal, cara Aí se você arrancar esses catalisadores aqui Deixar um roncão mesmo Ron, ron, ron Ixi É tipo carro de corrida, né? É, faltava um som nela, né? Ah, mas é porque ela é toda original, né? Ah, essa é gostosa Ela é larga, sabe? Eu tô cortando um som usando Ah, som? 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 Música? Sim Ah, tá Gostoso, hein? Com a musiquinha É legal mesmo Então é uma moto visada, essa Pra caralho Só é, acho que só é Deve ser menos que as BMW, né? Lógico Porque BMW agora Bandido parou de gostar de Hornet E gosta de BMW, tá ligado? Deve ser menos, mas É, né? Nossa, hoje tá uma merda o trânsito, né? E é o horário, né? Mais cedo a ser pior Até a faixa de ônibus tá fudida hoje? Deixar a galera passar, né? Até a faixa de ônibus tá fudida Que aí Normalmente eu vou pela faixa de ônibus, né? Ah, mas é também Eu peguei ela ontem, né? E eu tô de garupa Nunca pilotei com garupa E nunca pilotei ela, entendeu? Há dois dias, né? Depois você pega a manha também, né? Tem medo de bater seu pé Aquelas coisas, né? Tem aquecedor de manopla? Tem aquecedor de manopla Piloto automático Sério? Sério, aí você tá 100 por hora Aí ela fica assim Uma viagem longa é ótima O problema é dormir Confortável pra caramba Não vem vento, tá ligado? Manual pra quente Não vem vento Acelera sozinha Puta, não dá, velho Não dá Vou devolver na segunda E aquilo também, meu Sem seguro, sabe? Tipo... É, amor ao canal mesmo Do YouTube Porque... Racionalmente... Pois é Eles não tem Mas eu assino um Completamente o contrário, né? O comodato é assim É o contrário Só que aí tem... Só que tem uma cláusula lá Que fala assim Que você se responsabiliza por tudo Certo? Mas aí depois tem uma outra cláusula Que fala assim Que você tem que ressarcir Caso seja comprovado Que você... Foi só... Foi... Não, que você... Exatamente Que você foi negligente Tipo, só largar ela aqui E for, entendeu? Mas... Por isso que eu fico gravando sempre Tá ligado? Que é aquilo, né? Não tem o que fazer Mas a galera do canal merece Então a gente dá uma... A gente faz uma... Uma coisinha ali Outra Então... Que não é essa, né? Com todas essas tecnologias Que é a versão estándar Que é a partir de 56 mil 10 mil a menos que essa Não tem todas essas bolsas Mas também que eu não vou usar A gente viaja muito pouco, né? O coisa põe um baúzão Aí já era É... Não tem essas... Um monte de tecnologia Que tem nessa aqui Mas... Vamos dizer que... Tirando o amortecedor Eletrônico Os outros itens É mais perfumaria Que outra coisa, sabe? Não, é legal pra caralho Mas eu tô falando Você não precisa pagar 67 Tô falando tabela Você não precisa pagar 67 Pra ter essa moto 57 você tem, entendeu? Aí tem que ver O quanto esses 10 mil Faz diferença pra você Entendeu? Se você é um cara Que viaja pra caralho Não vale a pena, entendeu? Por tudo que ela tem Não vale a pena O que esse ônibus Tá fazendo aqui, cara? Ó, é o motor daquela moto ali Esse aqui Que passou Você viu? É, a Z1000 É, a Z1000